Olá pessoal, aqui é o professor Grings e nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de equações diferenciais muito trabalhoso. Então se preparem, é bem extenso este exercício. O exercício em questão diz o seguinte, um estudante infectado retorna para a universidade onde tem mil alunos. Então o estudante está infectado e vai para uma universidade onde temos mil alunos. A taxa na qual a virose se espalha é proporcional à quantidade de alunos infectados e também proporcional à quantidade de alunos não infectados. E após 4 dias observou-se que havia 50 alunos infectados. Determine uma lei que forneça a quantidade de alunos infectados em função do tempo. Bom, para começar vamos batizar as coisas. Inicialmente eu vou chamar de x a quantidade de alunos infectados. E aí está então, x representa a quantidade de alunos infectados. E a quantidade de alunos não infectados vai ser mil, que são todos os alunos, menos a quantidade de infectados. Eu vou escrever assim, quantidade como aspas, para dizer que é a mesma coisa, de não infectados. Eu omiti a palavra alunos, mas vocês sabem que é alunos. E aí estão então as letras que eu usei para representar cada coisa. Nós também sabemos que quando o tempo for igual a zero, ou seja, no início, o que nós temos de infectado vai ser apenas um aluno. Isso é óbvio, foi o primeiro aluno infectado que chegou no tempo zero. E após 4 dias, também foi dada essa informação, x igual a 50 alunos infectados. Essa informação está no texto. Nós também temos a informação de que a taxa de variação na qual o virose se espalha é proporcional à quantidade de alunos infectados, que eu estou circulando ali, mas também à quantidade de alunos não infectados, que eu estou circulando ali. Então, colocando em forma de equação e diferença ao isso, eu posso dizer que taxa de variação de alunos infectados em função do tempo, é a taxa de variação, é proporcional à quantidade de alunos infectados e também à quantidade de alunos não infectados. Está ali a equação. Só que a equação não é equação, é uma proporção. Como é que eu transformo uma proporção em equação? Simplesmente eu apago o símbolo de proporção, coloco o sinal de igual, mas ao mesmo tempo eu coloco uma constante. Esta constante transformou a proporção em equação. A próxima coisa que eu poderia vir a fazer é separar dx com x, separação de variáveis. Fazendo isso eu vou ter dx sobre x que multiplica mil menos x. Tudo isso igual a, o dt passa para o outro lado e fica k dt. E aí então temos uma equação diferencial com separação de variáveis, colocando a integral de cada lado. Estou vendo que do lado esquerdo nós temos frações parciais. Eu vou ter que transformar em fração parcial aquela parcela que nós temos ali. Então fazendo isso, reescrevendo, 1 sobre x que multiplica mil menos x. Transformando em fração parcial vou ter a a descobrir sobre x mais o b também sobre mil menos x. O mínimo múltiplo comum é x vezes mil menos x. Já coloquei ali. A parcela x vezes mil menos x dividido por x vezes mil menos x vai dar 1 e multiplica pelo 1 de cima fica 1. Se eu dividir o mínimo múltiplo comum por x, eu corto x com x, sobra mil menos x. Multiplica pelo numerador e eu terei a a que multiplica mil menos x. A mesma coisa eu faço com o b agora. Divide o mínimo múltiplo comum, mil menos x vai ser cortado e simplificado por mil menos x, vai sobrar apenas o x que eu multiplico pelo b. Então eu vou ter mais b que multiplica x. Uma vez que o mínimo múltiplo comum foi aplicado a ambos os lados, eu até posso simplificar e ignorar o mínimo múltiplo comum bem como o traço de divisão. Próxima coisa que eu vou fazer é multiplicar o a pelo mil e o a pelo x. Então eu vou ter 1 igual a mil a menos ax mais bx. Colocando em evidência o x, eu vou ter 1 igual a b menos o a, o x em evidência, mais mil a. Coloquei primeiro o termo que tem x e depois o que não tem x. Vou completar do outro lado com 0x para poder fazer a igualdade de polinômios. Fazendo a comparação eu vou ter que b menos a é igual a 0, logo b é igual a a, e mil a igual a 1, logo a igual a 1 sobre mil. Logo b também por ser igual ao a vai ser 1 sobre mil. Aí está, encontramos o a e o b. E agora então retornando lá para cima, eu posso escrever que é 1 sobre mil aquele a, e aquele b também é 1 sobre mil. Então podemos substituir pelo valor encontrado, e aí está então. O cálculo abaixo não nos interessa mais e já teve seu propósito cumprido. Então eu posso apagar tudo. Não esquecendo que tudo isso vai ser igual a aquela integral que está ali. Mas para isso eu vou ter que aplicar a integral de ambos os lados. Integral, integral, integral e copiando o k dt. K dt. E agora ao invés de resolver essa integral mais complicada que eu estou circulando, eu não vou resolver essa integral. Eu vou resolver essas duas mais simplificadas. Esse era o propósito, trocar uma integral complicada por duas mais simples. Então reescrevendo tudo que eu tenho, eu posso colocar 1 sobre mil do lado de fora, uma vez que é uma constante integral dx sobre x. Mas novamente 1 sobre mil para fora, porque é uma constante, vezes integral de dx sobre mil menos x. Igual o k também pode ir para fora, é uma constante integral de dt. Resolvendo tudo que eu tenho agora, eu estou identificando uma integral de du sobre u, que vai ser igual a logaritmo natural de módulo de u mais a constante. Então reescrevendo 1 sobre mil vezes logaritmo de módulo de x mais 1 sobre mil. O nosso u nesse caso agora vai ser igual a mil menos x e o du vai ser igual a menos 1 dx. Então está faltando menos 1 lá em cima, não está negativo, o dx já está. E menos na frente para anular o que eu fiz. Se eu colocar o menos, menos com menos dá mais, é como se matematicamente tivesse tudo em equilíbrio, não terei nada. Então continuando o logaritmo, não se esquecendo do menos, claro. Então esse menos com mais dá menos, posso cancelar o mais e deixar o menos como resultado final, logaritmo de mil menos x. E do outro lado, k que multiplica t mais uma constante. Sabendo que o número de infectado é um número positivo, é maior que zero, pois não pode ser negativo, e o número de não infectado também é um número maior que zero, pois não pode ser um número de não infectados negativo. Eu vou me dar o luxo de retirar um módulo ali então, mas estou explicando por quê. Porque esses valores garantidamente são positivos. E colocar um parênteses no lugar do módulo. Colocando em evidência 1 sobre mil, eu vou ficar com logaritmo de x apenas, menos logaritmo de mil menos x. Tudo isso igual a kt mais a constante. Aquele 1 sobre mil que está multiplicando, eu posso passar o mil para o outro lado, multiplicando o termo que está do outro lado. E claro que daí eu tenho que apagar o 1 sobre mil que está ali. Posso também me dar o luxo de apagar os colchetes. Usando aquela propriedade logarítmica, logaritmo de a sobre b igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Eu posso escrever um logaritmo natural apenas de x sobre mil menos x. Tudo isso igual a mil que multiplica kt mais uma constante. Finalmente, eu posso passar o logaritmo para o outro lado na forma de exponencial. Então, eu vou ficar com x sobre mil menos x, igual a e elevado a mil que multiplica kt mais c. Eu ainda posso escrever de um outro jeito. Eu posso escrever e elevado a mil kt vezes e elevado a mil c. E separei usando aquela propriedade. Propriedade que eu me refiro, estou colocando ali. A elevado a m mais n é igual a a elevado a m vezes a elevado a n. Acabei de usar essa propriedade. Mas eu posso afirmar que e elevado a uma constante, como eu estou circulando ali, é uma constante, é uma outra constante. Então, ao invés de chamar de e elevado a mil c, eu vou chamar apenas de c. Porque o resultado daquilo é uma constante. Isso para simplificar. Então, eu coloco c no lugar daquela expressão. Fica bem mais simples. E aí, então, passando a limpo, eu vou ter que x sobre mil menos x é igual a c, a nossa constante, vezes e elevado a mil k vezes t. E agora, eu vou procurar encontrar os valores das constantes c e k. Para isso, eu recebi lá no início informações. Ali está, no tempo igual a zero, temos apenas um infectado. Isso é uma informação. E a outra informação, no tempo igual a quatro, temos cinquenta infectados. Essas são as duas informações que agora eu vou me valer. E já trouxe aqui, então, os valores. Para tempo igual a zero, o x é um. Então, basta colocar um no lugar do x, sobre mil menos um. Tudo isso igual a c vezes e elevado a zero, uma vez que o tempo é zero. E e elevado a zero é um. Logo, eu não preciso colocar o e elevado a zero, pois um é neutro na multiplicação. Então, o c vai ser um sobre novecentos e noventa e nove. Já encontramos uma das constantes. Então, com isso, eu posso apagar o t igual a zero e x igual a um. Já usei essa informação. E no lugar do c, eu vou colocar o valor encontrado. Um sobre novecentos e noventa e nove. E agora, temos que buscar o k. Substituindo t por quatro e x igual a cinquenta. Então, cinquenta sobre mil menos cinquenta igual a um sobre nove 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 e elevado a mil k vezes quatro. Resolvendo agora o que nós temos para encontrar o k, eu vou ter que cinquenta sobre novecentos e cinquenta igual a um sobre novecentos e noventa e nove e elevado a quatro mil, que multiplica k. Posso cortar um zero com um zero e ainda posso dividir por cinco o numerador e também por cinco o denominador, uma vez que termina em cinco. E quando termina em cinco, é divisível por cinco. O cinco dividido por cinco é um, já sabemos disso. Agora, noventa e cinco dividido por cinco, uma boa calculadora me dá a resposta. Eu achei dezenove. Igual a um sobre novecentos e noventa e nove, que multiplica e elevado a quatro mil k. Dando prosseguimento, eu posso passar aquele novecentos e noventa e nove para o outro lado, multiplicando, eu vou ter novecentos e noventa e nove sobre dezenove. E eu vou colocar o expoente do lado esquerdo, que é mais habitual, e elevado a quatro mil k. Eu vou passar a base e para o outro lado em forma de logaritmo. Usando a definição, eu vou ter quatro mil que multiplica k igual a logaritmo natural de novecentos e noventa e nove sobre dezenove. Logo, k vai ser igual a logaritmo natural de novecentos e noventa e nove sobre dezenove sobre quatro mil. Uma boa calculadora vai me dar o resultado. Então, usando uma calculadora científica, eu terei que o numerador vira três vírgula nove seis, dois, três, quatro casas depois da vírgula está bom. E agora, fazendo a divisão por quatro mil, eu terei que k vai ser igual a zero vírgula zero 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 noventa e nove. Bom, aí está, esse é um valor arredondado, então. Já temos o valor do k arredondado. E aqui está, então, a nossa equação. Substituindo por k, teremos que... E aí está, e efetuando a multiplicação por mil, eu terei zero vírgula noventa e nove que multiplica o t. Essa, então, é a equação que relaciona o número de infectado x em função do tempo. Era isso que eu queria mostrar para vocês, então, neste vídeo. Um exercício de aplicação. Espero que tenham gostado e também espero encontrar a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve, pessoal.